Olá, bem-vindo à Brasília Hispana, bem-vindo à Segovia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora e hoje nós vamos conhecer uma Segovia diferente. A Segovia Cefardi. Aqui nasceu ninguém mais, ninguém menos que o nosso patriarca Abraham Sênior, Fernando Pérez Coronel. Onde descende nossa matriarca do sertão, Branca Dias e milhares de brasileiros. Vamos conhecer um pouco mais a história dessas pessoas, a história dos sefardis que viveram em Segovia e todas as suas maravilhas. Vamos conhecer Segovia? Vem comigo! Vem comigo! Vamos começar a nossa rota aqui em Segovia, pela casa do judeu converso Andrés Cabreira. Ele era mordomo real, pessoa de extrema confiança da rainha Isabel a Católica. Estava com ela, inclusive, no seu leito de morte. Uma pintura aí eternizada, mostrando as pessoas que estavam com ela no seu leito de morte. Estava Andrés Cabreira e sua esposa Beatriz de Bobadilha. Beatriz de Bobadilha era dama de companhia da rainha Isabel e sua melhor amiga. Sua melhor amiga da vida inteira, que sempre acompanhou. Inclusive, para vocês terem uma ideia da influência da Beatriz de Bobadilha, o povo tinha um ditado que dizia Después de la reina de Castilla, Beatriz de Bobadilha. Depois da rainha de Castilla, Beatriz de Bobadilha. Tamanha a sua influência e a sua relação estreita com a rainha Isabel. Estamos aqui na Casa dos Picos. A Casa dos Picos pertenceu a Juan de la Rosa, o regidor do reino. Por que a Casa dos Picos? A Casa dos Picos era antes conhecida como a Casa dos Judeus. Isso já no século XVI, em plena Inquisição. Então, claro, isso não estava bem na época, né? Ser chamada a Casa dos Judeus, era estigmatizante. Então, o dono da casa, já cansado de tanto que a sua casa era chamada a Casa dos Judeus, colocou vários picos aí em toda a casa e disse Pronto, não é mais a Casa dos Judeus, é a Casa dos Picos. E acabou. E até hoje, ela é chamada a Casa dos Picos porque tem esses picos. Hoje, ela é a Escola de Belas Artes e Desenho. Agora, a gente vai conhecer a Antiga Sinagoga, que hoje é a Igreja de Corpus Christi. Passou por um incêndio, passou por uma restauração. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro da igreja, na Antiga Sinagoga. Estamos entrando aqui na Antiga Sinagoga. Aqui eles fazem doces e fardis para quem quiser comprar. Vamos ver. Aqui é o pátio. Olha só que lindo, gente. Saindo aqui da Igreja de Corpus Christi, que é a Antiga Sinagoga, você paga somente um euro para visitá-la. Ela sofreu um incêndio em 1899 e foi reconstruída em 1902, conservando a sua estrutura original. Provavelmente, seguramente, aqui também, lia a Torá, o nosso patriarca Abraham Seniel. E agora, a gente vai entrar na juderia, no bairro judeu. E agora, a gente vai entrar na judicia. Caraca, eu estou na casa do patriarca. Vocês não têm noção, eu estou com o pelo em ponta, que arrepiada, dos pés à cabeça. De vez em quando, vem assim um arrepio. Inclusive, tem uma placa aqui de uns descendentes de Abraham, de Abraham Seniel, que é deixada uma placa em homenagem a ele. Ele era pessoa de confiança da Rainha Isabel a Católica, cuidava das suas finanças, era altamente respeitado, era tido como um sábio. E considerado o último rabino. Se converteu para proteger seguramente a família. E já estava também muito idoso. Ele viveu um ano mais depois que se converteu. E para ajudar aqueles que ficaram também. Os descendentes de Abraham Seniel não estão somente no Brasil. Eles estão em Venezuela, Equador, México, Israel, Estados Unidos e Holanda. Estão espalhados por todo o mundo. Inclusive, diáspora significa semente. Onde a cada diáspora é o momento em que as sementes são espalhadas. As sementes do povo de Israel. Depois que ele se converteu, ele recebeu várias vantagens, por assim dizer, da coroa de Castela. Ele foi elevado ao título de Fidalgo. E a sua casa era a casa mais cara que se podia pagar por uma casa judia. Um milhão de maravedis. E a gente vai entender também por que essa perseguição dos judeus. Que não tem nada a ver com uma questão pessoal da coroa. E a gente vai explicar isso depois. Por que essa perseguição dos judeus. Que vai muito antes que a Rainha Isabel a Católica assuma o trono. As perseguições, o programa, vem muito anterior. Houve uma matança dos judeus. Em 1391, a Rainha Isabel nem sonhava em existir. Mas a gente vai contar mais sobre isso. Vamos continuar. Saíram de Sephará uma média de 35 mil famílias. Segundo Henrique de Diego, no seu livro El Último Rabino. Dessas 35 mil famílias, são mais ou menos 150 mil pessoas. E eles foram principalmente para... Se dividiram por três saídas. O porto de Navarra. Geralmente ali foram para a Holanda, para a Veneza. O mar Mediterrâneo, onde eles foram para o norte de África. E Portugal, onde muitos terminaram no nosso amado Brasil. Se estima que no Brasil, chegaram uma média de 60 a 100 mil judeus serfagis, entre portugueses e espanhóis. E hoje já se conta pelo menos 20% da população brasileira. Pelo menos 50 milhões de brasileiros são descendentes de judeus serfagis. Muitos descendentes de Abraham Sênio, devido a sua descendente Branca Dias Coronel. Branca Dias nasce em Portugal, em Viana de Castelo. E ali, ela, com sete filhos, vai presa por judaizar. Fica presa por dois anos. E se entende que ela foi solta por conta dos filhos que ela tinha. Então, seu marido já estava no Brasil. E ela, quando ela é solta, ela vai para o Brasil com seus sete filhos. E ali tem mais quatro. Teve o total de 11 filhos. Os descendentes de Branca Dias e, consequentemente, Abraham Sênio. Estão, principalmente, concentrados em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Interessante que Ceará, no período colonial, era escrito com Nesse. Ceará. E Ceará, em hebraico, significa tempestade. Para cá, Bala, ventos uivantes. A terra aí, das almas uivantes da Inquisição, que busca o que se havia perdido. Lindo, né? A casa de Abraham Sênio não é só essa porta. Na verdade, ela vai até a esquina. Vai até perto da sinagoga, onde a gente estava. E ela foi dividida em três. Era a casa mais cara que se podia pagar a um judeu. Um milhão de maravedis custava. E as casas judias costumavam custar 50 mil maravedis. Mais que isso, as pessoas não queriam pagar pela casa de um judeu. E olha só o tamanho da casa de Abraham. Essa parte, essa aqui, hoje é um convento. É problema de costas. Para mostrar para você. E também... Aqui era uma das portas das entradas. Se você perceber, o escudo foi destruído. E aqui a propriedade foi vendida e foi partida em três. E aqui a propriedade foi vendida e foi vendida em três. E aqui a propriedade foi vendida e foi vendida em três. E nessas colinas, depois que você atravessa aquele bosque, atravessa a pista do outro lado da cidade, você vai encontrar as tumbas que eu mostrei para vocês do cemitério judeu. Durante o edito de expulsão, em 1492, as famílias vinham para os seus cemitérios, agarravam as tumbas dos seus antepassados e choravam. Elas choravam copiosamente porque elas não queriam ir embora para longe de onde estavam enterrados seus ancestrais. E durante a inquisição, claro, os evangelizadores iam ao cemitério onde estavam eles chorando porque não queriam ir embora, estavam agarrados às tumbas. Então, os evangelizadores iam evangelizar as pessoas nos cemitérios judeus. E uma coisa curiosa da nossa cultura nordestina, se você perceber, nos cemitérios, sempre colocam umas pedrinhas ao lado da cruz, né? Umas pedrinhas ao lado das cruzes. Muitas vezes as pessoas não sabem por que colocam as pedrinhas ali nas tumbas. Colocam porque os seus pais ensinaram, os seus avós, seus bisavós. Mas isso é uma cultura judia. Eles colocam as pedrinhas ali nas tumbas dos seus pais. Parada obrigatória para recuperar as energias, estamos aqui no fogão Cefardinho. Aqui a gente pediu este prato. Comida típica Cefardia. O nome da receita é Revuelto Modera. Ovos, champiões e bacalhau. E também a gente pediu que iria alcaxofa. Vem mais por aí, hein? Porque a fome é grande. Depois de tanto andar. Comida típica Cefardia. E agora a gente vai provar a carne de cordeiro. É uma das coisas mais típicas da culinária Cefardia. A carne de cordeiro cozida. Existe uma explicação para as restrições alimentares judaicas. Claro, porque está escrito em Deuteronômio Bíblico. Mas também existe uma explicação cabalística que diz que as almas menos evoluídas, elas encarnam em animais. Essa explicação cabalística. Então, alguns animais, quando você come, você transfere um pouco da tua alma evoluída humana para aquelas almas que não são evoluídas. Mas há outras almas bem mais baixas que encarnam em outros tipos de animais. E que no lugar de você transferir a tua evolução àquela alma, na verdade, você desce a tua evolução mais baixa por causa daquelas almas menos evoluídas. Seria essa a explicação cabalística de por que se come determinados animais e outros não. Aqui na Praça Maior, essa aqui no fundo é a igreja de São Miguel, onde a rainha Isabel, a católica, foi proclamada rainha. Ela não era aí, ela era na Praça Maior, onde hoje a gente vê como a Praça Maior, só que ela foi derrubada e foi reconstruída. A mesma igreja, a igreja de São Miguel, com a mesma estrutura, mas ela foi reconstruída aí em 1532. Um dado interessante, a rainha Isabel, a católica, ela disputava o trono com a sua sobrinha, Juana, La Beltranerra. Por que La Beltranerra? Porque se desconfiava que ela era filha de Beltranela Cueva e é tanto que o seu pai, ele entrou para a história como o impotente. Henrique IV o impotente, porque ele passou sete anos sem conseguir engravidar a mulher. Então, as más línguas diziam que ela não era filha legítima e que ela era filha de Beltran de La Cueva. Então, começou aí a guerra da sucessão da Juana com a sua tia Isabel. Quando Henrique IV morre, Isabel imediatamente se proclama rainha, por todo o contexto da guerra da sucessão, ela precisava fazer isso imediatamente. Nesse momento, não estava o rei Fernando. O rei Fernando estava em Aragão e todos diziam, mas como a senhora vai se proclamar rainha sem o seu marido do lado? E ela dizia, ele vai aprender uma lição. Ele reina em Aragão, mas eu sou a rainha de Castela. Ela era uma mulher muito forte, muito forte. Ela foi uma exceção para as mulheres do seu tempo e contraditória porque foi no seu período, o período da Inquisição, o período da expulsão dos judeus. Mas eu compreendo que não foi um antissemitismo por causa da rainha Isabel. As vezes a gente coloca muito, personifica a culpa porque foi no seu reino, mas na verdade o programa, as perseguições aos judeus já vinham acontecendo. Culpavam os judeus pelas mortes na peste negra, porque era interessante que os cristãos estavam morrendo e em uma proporção muito, muito pequena em relação aos cristãos morriam os judeus. Mas era pelas próprias regras de higiene da sua religião, coisa que na Idade Média a higiene não era tão conhecida como nós conhecíamos hoje. Então, claro, morriam mais cristãos que judeus. Além da usura que era proibida aos cristãos e era permitida aos judeus, os judeus emprestavam dinheiros a um oitavo de maravedí, que significa em termos atuais como 16% para pagar em seis semanas. Então, tudo isso estava provocando uma raiva na população, além do que Espanha ainda não tinha feito isso. Na verdade, a Europa inteira já tinha expulado os judeus e Espanha ainda não tinha feito isso. Então, existia uma pressão internacional, existia uma pressão da igreja para que se instituísse a Inquisição, existia uma pressão da população para que fossem tomadas providências, porque existia uma perseguição já da população, existia uma perseguição dos nobres, porque os reis de Castela diziam que os judeus eram proprietários da coroa. Então, claro, estavam centralizando mais e mais o poder nas mãos dos reis e os nobres enfraquecendo o poder. Muito porque os judeus trabalhavam para a coroa e os judeus estavam enriquecendo a coroa. Então, cada vez que a coroa se enriquecia, se enfraquecia os poderes locais dos nobres. Então, como eles não podiam atacar diretamente ao rei, ao rei, à rainha, aos reis, eles atacavam as suas propriedades, aos judeus. Então, não era um antissemitismo pessoal da rainha Isabel, dos reis católicos. Era todo um contexto que, se talvez Juana Labeltranerra tivesse assumido o poder, talvez ela não tivesse outra coisa que fazer, outra decisão que tomar. Isso nós nunca saberemos, né? Isso nós nunca saberemos. Mas era um contexto que, sim, que estava imposto para os reis católicos. É tanto que não havia antissemitismo, que o próprio Abraham Senio cuidava das finanças da coroa, era judeu. Quem fez os partos dos filhos da rainha Isabel era um judeu, sobrenome Barros. Andrés Cabreira esteve no seu leito de morte, que é a confiança maior que essa de convidar alguém para participar dos últimos minutos dos seus dias. Andrés Cabreira, judeu conversa, estava no seu leito de morte. Então, ela estava cercada, tanto em sua vida como estadista, como em sua vida pessoal, no dia de judeus e logo depois de judeus conversas. Então, não se pode ver um antissemitismo pessoal da rainha Isabel. Quando ela casar a sua filha mais velha com o rei Dom Manuel e se impõe que eles também deveriam expulsar os judeus, não foi uma exigência deles, foi uma exigência da filha, que queria ir para o convento. Ela não queria se casar. Só que como ela seria a próxima herdeira, até porque o príncipe Juan estava muito enfermo, não queriam permitir que ela fosse para o convento. Então, ela colocou uma condição dura, uma condição que para ela seria um impedimento para que ou se atrasasse o casamento ou que o casamento não acontecesse. E outra coisa que a gente também precisa conversar é sobre o mito do paraíso, da boa convivência das três culturas antes da expulsão. Porque essa boa convivência, esse paraíso, ele nunca existiu e a gente precisa fazer um vídeo para falar só sobre isso. Espero que a gente tenha gostado do nosso passeio aqui por Segônia. Se você gostou, deixa agora o teu joinha, comenta aqui o que foi que você mais gostou, se você é decente da nossa matriarca Branca Dias, se inscreve no canal para continuar viajando comigo e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.